Já lançaram a do Grel, também a do Titanic Agora eu tô lançando a Sanfona Mix Já lançaram a do Grel, também a do Titanic Agora eu tô lançando a Sanfona Mix DJ aumenta o som, que eu tô pronto pra ensinar Soltar a Sanfona Mix Pra galera balançar DJ, DJ aumenta o som Eu tô pronto pra ensinar Soltar a Sanfona Mix Pra galera razita Panika, 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 matamka Tchau, tchau.